O ambiente, o ar que se respira nas bibliotecas escolares é esse, de partilha, de aprendizagem, de colaboração e de fruição. O futuro, porque o caminho se faz caminhando, o futuro será também, na minha perspetiva, sempre com este princípio da partilha, com a ideia da aprendizagem e com muita fruição.